Ao mundo eu peço perdão Acabando o seu dinheiro Digo pra meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre neste mundo A mulher do cachacete Tem homem que é casado Despesa sua mulher Vai viver no cabaré Volta sem ter um cruzado Em todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Quanto sofre neste mundo A mulher do cachacete Já o outro se emberta Sai pelas ruas tombando Aqui a lula caindo Na frente cai uma queda Dorme em cima de uma pedra Um sangue muito ligeiro Os cachorros em desespero Lame a boca do imundo Quando sofre neste mundo A mulher do cachacete Meu compadre Zé Maria Que mora na cabaceira De cachaça, de cachaça, de cachaça, rancheira Toda hora, todo dia Desconhece a preguizia E acaba o seu dinheiro E se torna um maloqueiro De barrão e vagabundo De barrão e vagabundo Quando sofre neste mundo Toma caixa sem dinheiro E mulher do meio do mundo Do quanto sofre neste mundo Tua mulher do cachacete Já avisei lá em casa Disse pra minha mulher No dia que eu morrer Você sabe como é Coloque no meu caixão 40 litros de pé Um asgrade de cerveja E um cunhado de mulher Que eu quero ser enterrado Lá no meio de um cabaré E um cunhado de mulher E um cunhado de mulher E um cunhado de mulher E um cunhado de mulher